Fala, galera! Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Zaz, os meus amigos guitarristas, os meus amigos músicos, os meus amigos amantes da música, os meus amigos... Tá bom, só esses aí mesmo. Tudo bem com vocês? Comigo tá bom. Hoje a gente vai para o segundo episódio do quadro, Solos Espetaculares. Antes de falar sobre o quadro e sobre o seu segundo episódio, eu queria anunciar uma novidade para os inscritos do canal Zaz. Como uma forma de valorizar os nossos inscritos. Como uma forma de interagir melhor com os nossos inscritos. Como uma forma de fazer os inscritos do Zaz interagirem melhor aí um com outros, com os outros, aliás. Oh, parabéns, hein? Parabéns! E acabarem se conhecendo, de repente, conhecendo melhor um som do outro. No final de cada quadro deste programinha da internet, nós colocaremos aqui um som de um inscrito sorteado. Vai estar rolando no final de cada quadro. Então acabou o quadro aqui, lá no finalzinho sempre vai ter o som do inscrito rolando. A média é 40 segundos para ficar justo com todo mundo, para ficar honesto com todo mundo, tá? Nada mais justo do que mostrar o som de vocês que acompanham também o nosso canal. Valorizar ou incentivar quem está começando, tá? Independente do seu nível técnico, musical, enfim. O que interessa é que vocês estão nesse caminho musical. Nesse meio tão legal e bonito que é a arte da música, tá? Então a gente, como uma forma de valorização, vai começar a partir desse quadro. A colocar um som de cada quadro aí no final, tá bom? Essa é uma das pequenas novidades que a gente vai trazer para vocês. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer muito mais coisas pelos inscritos aí. Para unir toda essa galera musical que a gente tem. Então, eu gostaria de falar que hoje vai ter um lance muito fantástico. Que é uma coisa espontânea e com dois músicos extraordinários. Mas para isso, mãos à obra! Galera, meu nome é Caco Miranda, sejam todos bem. Vocês não liguem muito para a qualidade de áudio. A qualidade de imagem é a mesma, mas vocês vão ver aqui do meu notebook. Para não ter problema, eu mostro aqui para vocês. Eu posso ir assim comentando para que vocês vejam, tá? Hoje eu escolhi dois músicos extraordinários, tá? Não é apenas um solo espetacular. É uma apresentação espetacular. São dois ícones, cada um no seu instrumento. Eric Gales, um monstro da guitarra. Um cara que sempre transparece com a alma tocando, né? Qualquer coisa legal que ele faça, ele mesmo vibra. Ou que alguém da banda faça. Victor Lutin dispensa comentários, é um baixista extraordinário. E o legal dessa apresentação é que eles estão tocando no, acho que no NEN, né? Que é uma dessas apresentações que acontecem, tipo na Expo Music, né? Onde se mostram vários instrumentos, vários novos equipamentos. E pelo que eu vi, eles combinaram alguma coisa meio rápida ali em termos de harmonia. Como deve ser nesses eventos, porque eles se reúnem para fazer diversas james. Cada um vem de um canto, mais do que um solo espetacular. Foi uma apresentação espetacular. Então merece estar aqui nesse quadro, tá? Vamos acompanhar o som desses caras aí. Onde está aqui nesse quadro, tá? 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 Se inscreva no canal. 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 Fique aí com o som do Irã Zaleski. Um dos nossos inscritos. Aquele abraço. E aí E aí E aí